Dona Regina, pelo carinho com a emissora da Fraternidade. Agora estamos ao vivo. Quero mandar um abraço também para a Beth Malafaia e para o meu amigo Mário Arenção, lá do Meia. E aí, Marcílio? Espera aí, não é para ler o nome, não. Gostaria que você dissesse algumas palavras para os ouvintes, afinal, o Marcílio é o nosso diretor de rádio de fusão. Olha, hoje fui convidado aqui, um convite especial aqui do Cristiano, que ele me disse a princípio que não iria falar nada. Eu falei, poxa, Cristiano, mas é uma rádio, se eu não falar nada, ninguém nem vai me ver. Pernambuco, hoje, nós estamos estreando a nossa transmissão via Facebook, ao vivo. Estamos aqui com o Caio e o Diego, da parte de informática. E o Caio é responsável pelo nosso site oficial da rádio, a rede social, Facebook, Twitter e outros. Na verdade, ele e a Juliana são da área digital da rádio e eles estão implantando várias ações aí com apoio de tecnologia, com o Tiago e vamos em frente. Olha só, eu gostaria de acusar o recebimento aqui da assistência Paulo de Tarso dos donativos recebidos pela assistência no almoço do dia 4 de dezembro. Então, fizeram suas doações lá na assistência, mas para a rádio. José Deodoro, do Centro Espírita Antônio de Pádua e Divani, trabalhadores do Grupo Espírita Gabriel, Nadir Fonseca Ramos, Eliseu de Marco, Estela Florença do Nascimento, Ruth da Cunha Poli, Antônio do Carmo, José Deodoro Cândido, Helga Fernandes, Gilda Fernandes Deodoro Cândido, Célia José Vieira da Silva, Jovina Maria Bastos, Jaciara Teixeira de Freitas, Cosme Batista Domingos, Gilberto Marota, e quem prestou contas para aqui, para a Rádio Rio de Janeiro, foi a Silvani. Alô, Jonas Guimarães de Brito! Um grande abraço, meu irmão, aí da assistência Paulo de Tarso. Alô, Simone! Alô, Silvani! Alô, todos vocês que trabalham aí na assistência Paulo de Tarso. Um grande abraço e muito obrigado pela ajuda mensal que vocês enviam aqui para a Funtarso. Marcílio, o que você quer falar? Eu gostaria sempre de, evidentemente, agradecer a todos que colaboram, principalmente a equipe do Clube da Fraternidade. São pessoas que nos ajudam a manter a nossa emissora, são pessoas que carinhosamente colaboram todo mês. sabemos, assim, da dificuldade que estamos enfrentando, não só no nosso país, né? Todo o nosso planeta está passando por transformações, né? Então, é importante a gente ter sempre esse sentimento de carinho aquelas pessoas que, todo final de mês, a quantia que podem, colaboram. E é isso que mantém a nossa emissora no ar. A nossa emissora, ela vive dessas pessoas que são simpatizantes, que curtem, que são seguidoras da doutrina dos Espíritos. Então, nós aqui divulgamos essas benesses que a doutrina nos permite, né? Pessoas que estão felizes, gostam de ouvir nossos programas. Pessoas que enfrentam dificuldade de toda espécie, dificuldade financeira, emocional, ouvem na nossa rádio, sempre informações que as ajudam. Então, isto é a doutrina dos Espíritos, né? É codificada por Kardec, e é uma benção em nossa ajuda. Sempre é uma ferramenta de auxílio, que nos auxilia em qualquer hora, na tristeza, na alegria, sempre temos algo de bom a ajudar as pessoas. E é o que nós fazemos aqui, divulgamos essa doutrina. Simplesmente, não seria possível sem a colaboração de todos vocês, participantes do Clube da Fraternidade. Então, meu especial agradecimento a todos vocês. E eu gostaria de agradecer, aí Caio, o Caio está aqui na nossa câmera. Caio, mostra aqui. Estamos ao vivo, não precisa fazer nada congelado, não. Ali, ó, todo mundo assistindo a transmissão ao vivo. Manda um tchauzinho aqui para a câmera. Olha lá, Thiago, Leila, Sheila. Dá para ver daí? Tomara que dê para pegar todo mundo. Está espelhado, está espelhado. Estamos ao vivo, ao vivo, pela primeira vez. A emissora da Fraternidade está transmitindo o seu programa. E um momento muito importante desse programa é falar o nome das pessoas que contribuem com o Clube da Fraternidade. Eu vou pedir um assílio que comece com a lista que ele tem e depois eu dou seguimento aqui com a minha. Essa lista aqui que você pediu para eu ler é Clube da Fraternidade em relação das inscrições por telefone, é isso mesmo? Isso, é isso mesmo. Olha, então temos aqui o Durval José, ele é de Nilópolis, RJ. Maria de Fátima Miranda, Vila Cosmos, RJ. Nilson Carlos Tavares, Vila da Penha, RJ. Temos ainda a Francisca Pereira, Nova Iguaçu, RJ. Glória Conceição, de Olaria, RJ. E Paula Boechat, Niterói, RJ. Deixa a câmera aí, vem cá, professor. Olha só, estamos fazendo ao vivo, aqui o Caio, Caio, chega aqui, manda um abraço, pessoal. Abraço, gente. Ele que está gravando a gente, hein? Estamos fazendo um programa ao vivo, um programa diferente. Você que nos ouve no AM ou no TuneIn Radio ou através do nosso site, eu estou explicando o que está acontecendo. Nós estamos fazendo uma gravação, quer dizer, gravação não, estamos ao vivo, através do Facebook e o Caio está gravando aqui e a Juliana está correndo atrás de outras coisas ali para nos ajudar. graças ao apoio também do Tiago e do seu time. Tiago e o Diego, né? É, do Diego, pela parte de tecnologia. Mas eu tenho aqui ainda inscrição no Clube da Fraternidade de Cristiane de Fátima Mendes, da onde? São Cristóvão. Sueli Pacheco, da Ilha do Governador. Luiz Framorion Pereira, de Ibituru, na Minas Gerais. Olha só. O cara mora lá em Minas Gerais e se inscreveu no Clube da Fraternidade. Olha que bonito. Maria de Fátima Moreira, da Tijuca. Grande Sônia Maria Maciel, do Jardim Botânico. Fernando César Ribeiro, do Recreio dos Bandeirantes. Lá do Recreio dos Bandeirantes. Essa semana, ô Marcílio, nós tivemos muitos inscritos no Clube da Fraternidade. Isso tudo graças à campanha que eu iniciei aqui na semana passada, onde eu falei, pessoal, a rádio não está parada não. Então, na crise, nós tiramos o S. Estamos criando. E a prova é hoje, você que está nos vendo aí, pelo Facebook, você que nos ouve agora, vocês estão tendo a noção exata do que está acontecendo. A rádio está criando. Na crise, nós estamos criando. Com a ajuda do Marcílio, que é o nosso diretor de rádiofusão. Sem ele, a gente não conseguiria fazer tudo isso, porque ele precisa nos apoiar. O Marcos de Mário está nos apoiando também. O nosso presidente em exercício, Roberto Vitorino. A Cláudia, todos os diretores de uma forma. Agora a visita da Cristina ali, nossa produtora máster dos programas da manhã, e nos ajudando também. Isso é um grande grupo, jornalismo, produção da Mulher Brasileira, do Música e Mensagem, todo mundo junto. Manhã na Rio. Manhã na Rio, nesse novo momento. Sheila, fica no telefone aí, que o pessoal vai ligar para mandar alguma mensagem. Leila também, atenção, hein? Ligue, porque o telefone está no ar. 3386-1400. Tem o WhatsApp. Será que está chegando o WhatsApp aí? 98486-7633. A Sheila vai entrar agora na frente da câmera. Não tem problema, pode entrar. Esquecemos de ligar o notebook, né? A Sheila já está aqui rapidamente conectando, conectou a energia, abriu o notebook. Aqui o nosso pique é total. Quem vai dar tempo? Foi o primeiro programa ao vivo, né? Evidentemente esquecemos de uma opção de coisa. Não dá tempo de colocar tudo no ar, porque eu tenho aqui ainda a prestação de contas da assistência Paulo de Itaço, outra prestação de contas, e aqui a relação da Maria do Carmo. Vou pedir ao Marcílio para dar uma lida nessa lista, só os nomes, Marcílio, por favor, do lado da assistência Paulo de Itaço. Então, Maria do Carmo Oliveira de Lima. Tem um aqui que é LAA, não quis se identificar, LAA. Galbi Guedes Nicásio. Júlia Virgínia de Barros. Judite Virgínia de Barros. Norma Virgínia de Barros. Olha, a família inteira. Muito bom isso. Nélia da Sílvia, Campanha da Fraternidade. Nélia da Silva e Andréia da Silva Feijó, Pereira. E por último, Joana Pimentel da Silva. É isso aí, da assistência Paulo de Itaço. Temos várias outras prestações de contas, mas eu só vou dar na semana que vem, porque hoje é um programa diferente. Vocês estão me vendo até aqui de lado. Eu vou pedir ao nosso Caio e à nossa Juliana que eles saiam do estúdio e fiquem do outro lado para vocês verem como é do lado da operação, como eles vêm aqui. Olha, a imagem está tremida um pouco, mas não liguem não. A gente faz questão de fazer as coisas fora da quadrada, sair da caixa e fazer uma coisa nova que vocês não viram. Caio, filma aí os equipamentos, o Cleber operando, as meninas no telefone, nós estamos ao vivo. Sander, Sander pode aparecer também, o Sander da nossa programação. E, Cristiano, você permite, já que a gente está mencionando as pessoas que colaboram, no Abrigo Tereza de Jesus, na Tijuca, na rua Vitoruna, várias pessoas voluntárias daquela instituição, todo mês sempre colaboram com a Rádio Rio de Janeiro, através de suas doações pessoais. Então, nosso agradecimento a todos as nossas amigas e amigos do Abrigo Tereza de Jesus, que mensalmente sempre colaboram para a nossa emissora. Obrigado a todos vocês, com muito carinho. Muito bem lembrado. Um grande abraço, Dona Moema, um grande abraço para a senhora e para todos aí, do Abrigo Tereza de Jesus. Como eu disse para vocês, se vocês quisessem ver aqui, na verdade, vocês podem ver, olha aqui, tem muito papel aqui, além da câmera que tem aqui, quem está olhando pelo site, vê a gente pela câmera. E tem muita gente pelo Facebook, aliás, nem sei, são milhões de pessoas, que a Juliana está me dizendo ali, que estão acessando pelo Facebook. Ah só, chegou mensagem do WhatsApp, Lúcia Rocha. Espera aí, deixa eu ver aqui, ela diz que soa, cadê o mouse, que não está funcionando? Ah, não, entrou aqui. Ela diz o seguinte, sou a Carmen Lúcia Rocha, de Bento Ribeiro. Pistona, escuta, parabéns, estou assistindo pelo Facebook. Ô Carmen, eu sou mais bonito ou eu sou feio? Você manda essa mensagem para mim, tá? Porque o Caio, se ele estivesse aqui, o Marcinho está fazendo sucesso na rede, no Facebook da rádio. Mas eu estou brincando, estou para descontrair, pessoal. Temos ainda aqui, olha, a Tereza de Vila Valqueira, Sebastiana de São João de Meriti, Alô, Baixada Fluminense, um grande abraço a todos vocês, Baixada Fluminense em peso, e o telefone está disponível, 3386, 1400, onde se achei, ela tem de uma ligação ali, e o vídeo continua, o vídeo continua, está o Caio, Caio, tem uma, a Juliana aí, que ela está te ajudando, ela não apareceu na filmagem ainda, e nós temos uma equipe muito grande, e precisa ser mostrada, e dessa, agora é uma nova fase, gente, na Rádio Rio de Janeiro, eu falei semana passada, na crise, a ideia não foi minha, a ideia desse rapaz que está aqui do meu lado. Fala um pouco, como é que você teve essa ideia aí, Marcinho? Não, a ideia também não é minha, eu ouvi, achei bastante oportuno para o momento que estamos vivendo, e comentei isso para o Cristiano, ele adotou, criou, e já fizemos os banners, e já fizemos, importante para a vida, e já fizemos, e já fizemos, e já fizemos, quem criou essa frase, não fui eu, meus parabéns, muito oportuno e legal, mas não é de minha autoria. Mas, eu gostei, eu gostei tanto dessa mensagem, que, olha só, eu estou vendo, eu estou me vendo aqui ao vivo, pelo meu telefone, no Facebook, entendeu? Olha só, o que vocês filmaram, isso é modernidade, isso é Rádio Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, isso é 2017, que já chegou antecipado, isso é na crise, crie. Pedimos desculpa por eventuais erros, deslize, desfoque, porque é a primeira vez que estamos fazendo, então é importante levar esse assim, os bastidores para os nossos ouvintes, assim, de forma bem real. Olha, quem estiver gostando, pode mandar um WhatsApp aqui, que nós vamos responder depois, e o Cleber está ali, operando, já fez tantos programas comigo, e hoje ele está inaugurando aqui, a área, o programa Clube da Fraternidade, mas olha só, agora um momento de atenção para todos vocês, a finalidade desse programa, é pedir a vocês que podem, que ajudem a Rádio Rio de Janeiro, fazendo a sua inscrição no Clube da Fraternidade, como você faz isso? Vou pedir o Cleber para soltar uma vinheta, que explica, como você pode, fazer a sua inscrição no Clube da Fraternidade, tá bom? Vamos lá. Faça parte da Rádio Rio de Janeiro, sendo mais um participante do Clube da Fraternidade, você ganha a companhia da emissora, que toda a família pode ouvir, e ajuda a construir um mundo melhor. Acesse a rádio rio de janeiro.am.br e faça a sua inscrição. Seja mais um mantenedor da Rádio Rio de Janeiro. É isso aí, é muito fácil fazer a sua inscrição no Clube da Fraternidade, você pode, nós precisamos disso, nós temos hoje em dia mais ou menos 5 mil inscritos no Clube da Fraternidade, mas a nossa intenção é chegar até junho, quem sabe 10 mil? É pedir demais? Não, gente. Quando o público quer ajudar, eles ajudam. Eu citei o exemplo do que aconteceu, da tragédia que aconteceu lá em Chapecó, com a Chapecoense. A comunidade envolveu a Chapecoense num grande abraço, e 50 mil novos inscritos no Clube, e olha que coisa linda. E com a Rádio Rio de Janeiro não vai ser diferente não, nós tenho certeza, que nesse momento que a gente quer crescer, para divulgar cada vez mais a doutrina espírita, nós vamos contar com os ouvintes. Olha só, Cristiano, são quantos, a comunidade espírita em nosso estado? É da hora? 200 mil. Segundo o IBGE, 200 mil espíritas no Rio de Janeiro. Então 10% seria um sonho para a gente. Exato. Seria um sonho que vamos atingir. Nós temos que tirar o S da crise, criar, é o que nós estamos fazendo hoje, com a sua ajuda, porque não é fácil, e o Marcílio já falou algumas vezes, eu vou também pedir desculpas a vocês, por possíveis pequenos erros aqui, mas é na tentativa de errar trabalhando, e acertar trabalhando. Estamos querendo fazer o melhor para você, você ouvinte, que está vendo agora pelo Facebook, você que está vendo aí pela internet, nós vamos melhorar essa câmera aí também, tenha certeza disso. Já está na nossa lista. Erduita fala alguns números aqui, Cristiano? Por favor. Você falou 200 mil, então 10%, 200 mil, 10% seriam 20 mil, 5%? 10 mil. Então hoje, você falou que nós temos quantos inscritos? 5 mil. Então nós estamos em torno de 2,5%. Exatamente. Então se a gente conseguisse chegar a 5%, que não é um valor assim, não é tão expressivo em termos da comunidade espírita do nosso estado, então nós chegaríamos a um valor de 10 mil, que praticamente dobraria para a gente. Então é importante sim, porque a rádio vive na sua renda, na sua arrecadação, nas pessoas que colaboram. Então sem vocês, a rádio não estaria no ar, divulgando a filosofia da doutrina dos espíritos. Olha aqui, o Ricardo Melo, lá do Engenho Novo. Alô, Ricardo Melo! Um grande abraço aí, Engenho Novo. Também a Lúcia Rocha, ela diz que todos são lindos. O Cristiano é mais bonito. Não, ela não falou isso não. Ela falou todos são lindos. e eu brinco aqui com o Marcílio por causa disso. Ó, a Clarice mandou um coração aqui pra gente. Muito obrigado pelo carinho, Maria Clarice. O pessoal não botou o bairro, né, Maria Clarice? Ah não, peraí, ela diz assim, Oi amigos desse Clube do Bem, parabéns pela iniciativa maravilhosa, maravilhosa. Sem dúvida dará muito certo. Um grande abraço a todos. Sou Maria Clarice de... Olha a cidade que ela mora. Petrópolis. Petrópolis. E aqui a Zélia Palmeira também, de Vila Isabel. Ela mora em Vargem Grande, está online, né, Juliana? Juliana disse que ela está online. E o Caio, coitado, está segurando aqui o tripé, fazendo as imagens de tudo que é jeito. É, Cristiano, agora eu fiquei com um pouquinho de inveja. Poxa, eu nunca vi ninguém da minha cidade. Nova Friburgo. Opa, Nova Friburgo. Quem estiver de Nova Friburgo aí, pelo WhatsApp. Tem que precisar aqui, ó. 984867633. Qual o número, Cristiano? 984867633. Ou para facilitar, 984867633. Olha só, pessoal, nós estamos com uma campanha no ar, onde você, ouvinte, pode mandar o seu vídeo aqui para o nosso... para a nossa rádio. Você pode mandar o nosso... o seu vídeo aqui pelo Facebook. E nós queremos que você faça um vídeo de até 15 segundos. Eu vou pedir a ajuda do Marcílio para pegar o número do Facebook. Não é esse WhatsApp aqui que você tem que mandar. Não é o WhatsApp da programação normal. Não é esse número. Para mandar, enviar o vídeo, o número é outro. O número é outro. você tem que enviar para um outro WhatsApp. E eu vou achar aqui... Já achou? Ó, nove... Isso é para enviar o vídeo. O vídeo. Então, esse é um número especial só para enviar o vídeo. O número é Rio de Janeiro, né? 9, 8486, 7635. Repete aí, Cristiano. 9, 9486, 7635. Não. Não. 9... Qual o número que você tem aí? 9, 8486, 7635. Deixa eu confirmar. Esse é ao vivo. 9, isso mesmo. 98486, 7635. Não é... Então, reformulando. Você quer enviar o seu vídeo? Você quer enviar o seu vídeo aqui para a rádio de até 15, 20 segundos no máximo. E é desejando Feliz Natal, pessoal. Tá bom? Importante dizer seu nome. Isso. Desnome e barra, se possível, 9, 8486, 7635. O importante é enviar a sua mensagem de Natal para toda a comunidade da Rádio Rio de Janeiro. Isso. Faça um vídeo com o celular na posição vertical, porque não pode ser deitado, né? A gente chama de retrato, né? Para ficar compatível com as especificações do Facebook. Então... Muito bem lembrado. Faça o seu vídeo na posição vertical. Vertical é retrato o que a gente fala. E olha só. Importante lembrar. O vídeo de até 15, 20 segundos no máximo. O programa está chegando ao final, mas eu quero agradecer aqui a Lúcia Rocha, também que mandou o WhatsApp. Que chegou agora. Não consegui vê-lo. Ah, não consegui. Que pena. Por favor, mande abraço, colaboradores do clube. Mas não assinou. Não tem problema, não. No próximo programa a gente vai... Está digitando agora. Pessoal, nós não temos medo de errar aqui, não. Nós somos assim. Nós vamos inovando, vamos fazendo as coisas, e as coisas vão dando certo. O que deu ligeiramente errado, a gente acerta. Mas esse foi um programa Clube da Fraternidade completamente diferente em toda a nossa história. vocês nunca viram nada parecido como o que está aqui. O programa terminou. Marcílio, desejam uma boa tarde aí para os ouvintes. É, boa tarde a todos. Estamos chegando à época do Natal, né? Um Feliz Natal a todos. Peço a todos que bastante moderação nos gasto, né? Mais esbanja em alegria, com fraternização. Beijo, abraço a seus amigos. Isso é muito importante. Um forte abraço e até o próximo programa. Um abraço para vocês. Muito obrigado pela parceria. Ó, ele apareceu mais do que eu, mas a gente vai corrigir no próximo. Um abraço a todos. Um abraço a todos.